Estou aqui na queda livre com o Daniel Esse cara veio fazer o primeiro salto de paraquedas Vem na queda livre e vai saltar aqui por favor Tá calor pra caramba O cara resolveu ser em macacão Bora lá treinar pro salto Barriga pra baixo, frente pra cá De lá pra cá Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente Perfeito, essa é a posição que a gente vai cair em queda livre Quarenta segundinhos a duzentos por hora Bora lá, valeu Daniel, pode levantar Tem mais alguém pra saltar contigo Aqui o camarada André Vamos sentar aqui na frente Pode pôr o pé lá por cima da fita e sentar no chão Senta aqui Põe o pé lá Em cima da fita Enfia o pé lá e senta Caraca O pé vai E aí E aí Maravilha, garoto! Foi tranquilo? Tranquilíssimo! O cara é profista, né? Gari! Gari! Valeu, garoto! Valeu, valeu! Obrigado por ser vindo aqui! Tenta aí fazer uma foto com a estrangeira! Valeu, gente! Quer dar livre? É! Te oversight, humph! Tenta aí, couro! Tenta aí, cadete nervous! Hari, rap! Doei! Onde foi? Pena!